Olá, fãs de tecnologia! A convite da OPPO, vamos falar sobre o Reno 11F 5G, o primeiro smartphone deles lançado no Brasil. O modelo se destaca por ter uma ótima bateria, câmera principal de 64 megapixels e funções avançadas de inteligência artificial. Vem conhecer tudo sobre ele! O OPPO Reno 11F 5G chegou ao Brasil em duas cores. A OPPO Coral, um suave lilás composto por partículas brilhantes na traseira e a Palm Green, versão em verde que traz camadas em tons de esmeralda e folhas. O modelo pesa só 167 gramas. Visualmente, ele é lindo. O efeito em 3D lembra pedras preciosas e vai chamar atenção para onde passa. E as bordas arredondadas ajudam a dar uma pegada mais confortável, ótimo para quem usa o celular por muito tempo. Ah, e ele tem proteção IP67, ou seja, é resistente à água e poeira. Mas vale lembrar que ele não deve ser mergulhado dentro d'água, já que essa proteção é contra respingos apenas. Nas laterais, há apenas 3 botões, um para ligar e desligar a tela e os botões para aumentar e diminuir o volume. O sensor de impressão digital existe aqui, mas está abaixo da tela, o que é muito bem-vindo e é bem mais prático. Na base, estão os alto-falantes e a entrada USB-C, que você pode usar para carregar o aparelho, transferir dados ou até conectar fones de ouvir. A tela do Reno 11F mede 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, e tecnologia AMOLED. Com 1.100 nits de brilho, ela é forte mesmo se você usar o celular ao sol. Ah, e ele suporta o padrão HDR10+, que melhora as cores, além de fazer com que as partes mais claras e mais escuras da imagem sejam exibidas com mais detalhes. E outro detalhe importante, é que a taxa de atualização dele varia entre 60 e 120 Hz, o que garante uma experiência fluida de uso do sistema Android, aplicativos e games, ao mesmo tempo que faz o celular consumir menos bateria. O Reno 11F tem processador MediaTek Dimensity 7050 para smartphones intermediários, que tem equilíbrio entre desempenho e eficiência energética. E isso é suficiente para você usar qualquer aplicativo e dá até para rodar jogos mais pesados, como Call of Duty, Free Fire e Asphalt 9, sem problemas. Um fator interessante aqui é o recurso Proteção de Fluidez, exclusivo da OPP, que faz otimizações de software e hardware para garantir uma experiência contínua e fluida, mesmo após o uso prolongado. A interface do Reno 11F é a ColorOS 14.0, baseada no Android 14, mas com garantia de atualizações de 2 anos na empresa, até o Android 16. E na tela principal, a UPPO colocou a Barra Inteligente, que é uma área que você pode colocar os aplicativos que mais usa para facilitar o acesso no dia a dia. Quanto a memória e armazenamento, a versão lançada aqui no Brasil tem 256 GB de armazenamento interno, com suporte para cartões de memória de até 2 TB, e são 8 GB de memória RAM disponíveis. Mas o celular deixa você expandir isso para até 16 GB usando a função RAM virtual. Esse aparelho é compatível com até 2 chips de operadora 5G ao mesmo tempo, além de ter suporte para redes Wi-Fi 6 e dispositivos Bluetooth 5.2, que consomem menos energia. Ele também conta com sensor NFC, para você fazer pagamentos por aproximação, e é um pacote completo de produtividade. Ah, e falando de bateria, esse celular tem de sobra. São 5.000 mAh, o suficiente para você ficar até 2 dias longe da tomada. E o carregador enviado na caixa tem tecnologia de carregamento ultra-rápido de 67 watts e vem com um carro USB-A para USB-C. Agora falando de câmeras, o Reno 11F tem uma câmera frontal com 32 megapixels para selfies e videoconferências, e ele usa inteligência artificial para aplicar técnicas de fotógrafos internacionais aos seus registros, melhorando tons de pele, exposição e balanceamento de cores. Agora falando das câmeras traseiras, esse modelo tem um conjunto triplo. A principal é uma câmera wide de 64 megapixels, e a segunda é uma ultra-wide de 8 megapixels, capaz de tirar fotos com maior campo de visão. A terceira do conjunto é uma câmera macro de 2 megapixels para fotos super aproximadas. Essas lentes conseguem ótimos resultados durante o dia e também à noite, e tem zoom óptico de duas vezes. Você pode usar elas para tirar fotos em modo retrato, com fundo desfocado, mas também consegue editar fotos tradicionais para que se tornem retratos na sua galeria. Dá também para usar o modo Pro, que libera mais funções para fotografia profissional, ou o modo de alta resolução, que aumenta a quantidade de detalhes que a câmera consegue captar, gerando fotos com melhor resolução. E a galeria dele também é cheia de inteligência artificial. Ela deixa você usar o recurso Apagar com IA, por exemplo, para remover pessoas e objetos das fotos. Tanto as câmeras traseiras, quanto a frontal, conseguem gravar vídeos nas resoluções Full HD e 4K a 30 frames por segundo. E os vídeos são bem estáveis, graças ao sistema de estabilização óptica presente no aparelho, que traz ótimos resultados. Lançado no mês de agosto no Brasil, o Oppo Reno 11F 5G já pode ser encontrado por aqui por preços que variam em torno de R$ 2.699. Ele está disponível nas principais lojas de varejo e marketplaces, como Magalu, Amazon e MercadoLivre. O preço é bem interessante, especialmente considerando tudo o que vem embarcado no produto. E ele já vem com acessórios, como o carregador ultra-rápido, o cabo USB, película para tela e até capinha de plástico. Aliás, os links de compra já estão aqui na descrição do vídeo. E com isso, a gente termina esse showcase do Showme Tech. Se você gostou do Oppo Reno 11F 5G e quer saber um pouquinho mais sobre ele, passa lá no nosso site, o showmetech.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Showme Tech. E se você ainda tem tempo, assista também ao nosso vídeo sobre como usar o celular seguro, para você já aprender como proteger o seu futuro Reno 11 ou qualquer outro celular dos ladrões por aí. Eu sou o Bruno Martinez e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.